Olá a todos do canal, Adriano Araújo, senhores a todos, bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o Gui, o Gui, o Youtube, né, colega nosso aqui da plataforma, em que infelizmente ele se envolveu aí em uma treta, né, com um policial e tá hospitalizado E muita gente tá falando que ele morreu, galera, é mentira, ele não morreu, tá no hospital ainda, né, tá internado e está no hospital E muita galera falando no TikTok que ele morreu, aqui no Youtube falando que o Gui 50 morreu, tudo balela, galera, tudo balela, tudo mentira, ele não morreu, tá certo? Infelizmente aconteceu essa treta, né, os vídeos dele de provocação, de treta no trânsito, ele encosta os carros perto da faixa errada, né, e aí fica buzinando, fica dando farol, né, e aí infelizmente ele foi arrumar essa treta com esse policial, né, e acabou, né, aonde ele está, né, que está no hospital Infelizmente, mas ele não morreu, galera, o estado dele é grave, mas ele não morreu, o Gui 50, aqui do Youtube, né, um Youtube bastante conhecido e famoso, inclusive, ator, né, inclusive ele trabalhou no SBT, trabalhou na Globo quando era criança, né, ator mirim, né, e aí Ele, depois de um tempo ficou desempregado, criou um canal no Youtube, e aí ficou fazendo vídeos, né, fazendo vídeos de tretas, e aí deu ruim pra ele, no momento que ele foi fazer uma treta com um policial, né, e deu ruim Deu ruim, espero que Deus abençoe, que ele fique bom, né, e deixe mensagem de apoio, tá certo? Deixe mensagem de apoio, deixe mensagem de orações para o Gui 50, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo